Decretado! O último jogo de Guerreiro. Guerreiro vai fazer somente mais duas partidas pelo Corinthians e vai dar adeus ao Timão, o homem responsável pelo gol do título mundial. A diretoria do Corinthians, junto com os empresários, falaram que não tem condições. É uma pena. Mas, ao mesmo lado, eu questiono a questão do capital. Um acha que merece receber aquilo que ele produziu e o outro, que é grato porque produziu, não consegue manter o preço que o que produziu quer receber. São ironias do futebol brasileiro. Isso questiona a falta de planejamento, uma coisa que pode estar condenando. Ao ponto que hoje, dos dois lados, não tem mais uma identificação e uma semelhança. Mesmo que a paixão vence o capitalismo da semelhança, da forma de vender, de comprar jogadores, não cria-se mais vínculo. Sendo business for business. Isso empobrecendo o futebol. Acredite.